Estamos sentindo a manifestação do ponto zero do arco-íris neste agora. E estes magníficos códigos de luz estão sendo recebidos pela Mãe Terra, por Gaia. E isso está acontecendo para toda a humanidade e também está sendo enviado a todos os seres neste agora. Então, sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal. E eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. Estamos recebendo essas atualizações de consciência, de amor puro, neste agora. E isso está acontecendo no nosso DNA. E essas manifestações estão ocorrendo a todo instante. E por isso, neste momento, eu convido você a fechar os olhos. Isso. Feche os olhos por alguns instantes e respire profundamente. Nós sabemos que não está sendo fácil. Então, apenas por alguns instantes, solte, respire e sinta. Receba esse amor puro dentro do seu coração. Toque com os dedos o seu coração. Isso. Faça isso agora. Respire mais fundo. E com os dedos o seu coração. Sinta o seu coração. Isso mesmo. Você está sentindo o seu coração? Então, agora, coloque as suas duas palmas das mãos no seu coração. E pressione levemente no seu peito, até sentir as batidas do seu coração. E continue com as respirações profundas e sinta a batida do seu coração. Você está sentindo agora? Apenas sinta. Isso é incrível, não é mesmo? É sem palavras. E cada vez mais estamos nos tornando belos seres de luz. Estamos recebendo toda a energia do nosso amado sol. Solar e soléio. E essa energia está nos mostrando nossos ancestrais. E está nos mostrando também os nossos ancestrais das estrelas galácticas. Que estão aqui nos ajudando. Todos somos eternos e infinitos amores da fonte. E um despertar ocorre agora no seu coração. E pode ser um momento tocante quando a alegria começa a transformar o coração. E o desafio aqui é viver de forma consciente e ser um catalisador para o mundo. Cada vez que encontramos uma parte de nós mesmos e nos desdobramos nessa parte de nós, rompemos uma barreira para que os outros também possam se curar, se transformar e começar a se conectar de modo que possam assumir o seu lugar dentro do todo universal. E nesse momento, no agora, é importante você viver em alinhamento com o seu coração. E isso vai lhe proporcionar experiências completamente diferentes e inimagináveis na sua vida. Pensamentos e ações criam uma onda de energia que se radia no mundo, possibilitando que você faça diferença neste plano terreno. Nós podemos sim criar conscientemente cada momento quando nos conectamos com o eu sou. E parte da ilusão da terceira dimensão é o sentimento de que não podemos ser tão poderosos assim e que não fazemos a diferença neste universo. E na verdade, gente, nós somos tão poderosos com os nossos pensamentos que cada um de nós tem a oportunidade a cada momento de cocriar aqui no plano terreno e no universo inteiro. Podemos caminhar com cuidado neste plano terreno, com suavidade, mais poderosamente, assumindo o nosso lugar, avançando com consciência, amor e respeito por toda a vida, incluindo a nós mesmos. É importante aprender como se interiorizar e a trabalhar com os sentimentos presentes em sua experiência. Existe um processo simples para isso. Os sentimentos são a chave. Então, a questão aqui é se perguntar o que é que eu estou sentindo agora. Quando você começa a sentir e se deixa ficar com o sentimento, a resposta ao medo pode se transformar numa sensação de paz e clareza. Apenas deixe-se ficar com esse sentimento tão completamente quando possível. E então, ele pode deixar o seu corpo. E ao fazer isso, você começa a experimentar uma sensação de liberdade e um alívio profundo. E você perceberá algo saindo de dentro de você. E quanto mais disposto você estiver a sentir no momento, mais você será capaz de avançar e fluir com a vida. Queridos, a vida é como um oceano. As ondas não param de chegar. Algumas são pequenas e divertidas, algumas são enormes e desabam sobre nós. Mas as ondas nunca param de chegar. Assim é com a vida. Há um movimento constante e os desafios. E eles nunca param. A única coisa com que você pode contar é com o fato de que o sol vai nascer a cada dia e que os dias e as situações continuarão se sucedendo. Você não pode controlar as situações que surgem. E não pode controlar o que os outros vão fazer. Mas você pode contar consigo mesmo. E com a maneira que você escolheu de enfrentar cada experiência. Você pode sim se abrir para si mesmo e se ancorar na sua energia. No eu sou. Você pode caminhar na direção das ondas com o coração aberto. E quando a onda vier, você pode deixar que o atinja e coloque de volta no chão. Sobre os seus pés. Você pode caminhar em direção à onda e mergulhar nela. Ou você pode deixar a onda desabar em cima de você. E ao começar a viver cada vez mais em seu coração, com a energia do eu sou, você vai passar a sentir uma grande diferença no modo como enfrenta as ondas em sua vida. Você terá uma visão mais clara das situações da sua vida. E essa compreensão vai tornar muito mais fácil a tarefa de lidar com as soluções. E você será capaz de se abrir para soluções criativas. Você vai começar a trabalhar com mais clareza na sua vida. E por isso, eu convido você a se abrir conscientemente para esse alinhamento com a energia do eu sou, com o seu coração. Então, feche os olhos e respire. E você pode falar as palavras em voz alta ou silenciosamente para si mesmo. Eu sou. Manifeste o que você deseja. Enquanto você diz as palavras, esteja consciente de que começa a reivindicar o seu lugar aqui no universo, da forma que você deseja e com todo o seu amor conectado ao seu coração sagrado. Gratidão por assistir a esse vídeo, construído e compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho e se você colocar a opção de todas, você vai ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Curta e compartilhe. É dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. Me siga no Instagram e contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Gratidão do fundo do meu coração. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz, muitas ondas de energia, de amor para a sua vida e de seus amados. Um beijo no seu coração. Namastê. Um beijo no seu coração.